Estamos aqui em Tenente Portela, nós encontramos uma estátua de índio. Ali nós encontramos lá também o pessoal. São Gabriel. Estamos aqui em São Gabriel, agora nós vamos lá, Prefeitura Municipal e Detenente Portela. Vamos lá, Prefeitura Municipal e Detenente Portela. Estamos aqui em São Gabriel. Estamos aqui em Tenente Portela. A cidade é espetáculo, muito indígena, aqui em Tenente Portela. Aqui é muito índio, a aldeia de índio a gente está visitando aqui. Pode ver na praça lá, sentado índio, índio lá na praça. Lá está aqui. Ali se encontra índio. Ali casa, pesanato indígena. Lá a prefeitura. Tchau, tchau. Tchau.